Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Laura vai contar para vocês uma lenda folclórica. Sabe de quem? Da Iara. Quem conhece a Iara aí? Vamos ouvir a historinha? Vamos lá? Lá nas profundezas do rio, vive Iara em um lindo palácio. Iara é muito vaidosa. Ela adora pentear seus cabelos e ficar admirando a sua beleza no espelho. Iara significa a moça das águas. Iara, ela vive lá no meio das alvas, dos corais, dos seus amigos peixinhos, dos ciris e das tartarugas marinhas. Que adoram enfeitar. Iara também sobe até a margem do rio para ajudar os animais da floresta onde tem lixo. Olha só que belezinha! Então, ela ajuda em retirar todo o lixo e colocar no lixo. Iara também vai lá nas profundezas e traz algas e plantas medicinais quando algum animal está doente. Mas, quando ela vê que alguma família de peixinhos ou qualquer outro animal está em perigo, sabe o que ela faz? Ela canta e seu canto, ele empinotiza os pescadores. E aí, os peixinhos ou qualquer animal conseguem escapar. Está vendo? Iara ajuda os seus amigos. Então, à noite, ela volta para o seu palácio e canta para todos os animais que adoram ouvir seu canto. Olha só, turminha, que linda essa lenda da Iara. Vocês gostaram? Beijo! A Iara é tão bonita Quem a vê não acredita Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Quando se põe a cantar Todos vem pra escutar E assim começa a festa Com a turma na floresta E assim começa a festa Com a turma na floresta A Iara é tão bonita Quem a vê não acredita Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Quando se põe a cantar Todos vem pra escutar E assim começa a festa Com a turma na floresta E assim começa a festa Com a turma na floresta E assim o например Com a turma na floresta E assim fica Com a turma na florexto Com a turma na floresta E assim começa a festa E assim começa a festa